Vai, 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 vai! Desliga esse videogame agora! Ah, mãe! Eu tô jogando! Você não vai mais no passeio! Oxe! Como assim? Me devolve o dinheiro que eu te dei! Eu não vou devolver, não! A senhora me deu de presente! Ah! Você não sabe o quanto eu tô arrependida! Você não merece! Me devolve esse dinheiro, vai! Ah, mãe! Agora já foi! Eu já paguei o passeio! Pois você vai lá e vai dizer que eu não deixei você ir! Ah, mãe! Por quê? Porque eu tô mandando! E você vai trazer o dinheiro de volta, entendeu? Oxe, mãe! Eu vou no passeio sim! Eu já disse que você não vai! Vai pegar o dinheiro de volta! Depois que a pessoa paga, já foi! A mulher lá, ó! Não devolve dinheiro, não! Ela vai ter que devolver sim! Ah, mãe! Eu vou no passeio sim! A senhora me deu de presente! E já me arrependi, porque você não tá merecendo! Vai logo! Não tem mais como cancelar! Já tá pago! Não tem? Deixa que eu vou resolver isso! Oi! Tudo bem? Oi! Tudo! Você é a moça da excursão? Sou eu sim! Você quer saber de algum passeio? Não, não! É outra coisa! É o quê, então? É... Eu não sei se você é mãe, mas a gente que tem filho sabe que eles aprontam poucas e boas, né? Ai, menina! Nem me fala! Eu também tenho filho e sei bem disso! Então! E eu descobri que meu filho comprou uma passagem pra um passeio seu! Ah, foi! Qual o nome dele? É... Tutu! Ah, eu sei quem é o seu filho! Aquele menino é um anjo! Eu já não posso falar o mesmo! Por quê? Eu vim aqui pra saber se seria possível você me devolver o dinheiro do passeio! Eu... não costumo fazer isso! Ele já pagou! Eu já reservei a passagem! Esse dinheiro que ele usou pra comprar a passagem do seu passeio foi um dinheiro que eu dei pra ele pagar as contas de água e de luz lá de casa! Nossa! Sério? Ele fez isso? Pois é, menina! Fez! Eu tô decepcionada com ele! Ai, sendo assim, eu devolvo o dinheiro! Ai, obrigada! Ô mãe, por que a senhora fez isso? Você acha que eu ia perder o meu dinheiro? A senhora inventou que eu peguei o dinheiro da conta pra comprar a passagem, sendo que foi a senhora que me deu o dinheiro de presente! Se eu não falasse isso, ela não ia devolver o meu dinheiro! Agora ela vai ficar achando que eu sou ladrão! Depois ela esquece! O importante é que eu recuperei o meu dinheiro! Tchau! 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 Ha, 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 ha.